A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Um momento. O que é que é aquela coisinha rastejante? Eu quero saber quem está dirigindo aquela aranha. Procurem! 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 Eu sou uma coisa que você pode botar aqui, né? Vá! Vá! Sai! Sai embora! Vamos lá. 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 Vamos lá.